Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Pra Violinistas. Meu nome é Bruna Carolina e o nosso tema de hoje é como melhorar a sua afinação no violino. Mas antes da gente se aprofundar nesse tema, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar para que mais pessoas recebam esse conteúdo. A afinação no violino é uma coisa extremamente problemática. Primeiro, porque ele é um instrumento não temperado, então a gente não tem teclas como o piano, não tem trastes como o violão, a gente tem que se localizar, localizar as notas aqui num braço do instrumento que não tem nenhuma marcação pra gente, pra ajudar a gente a tocar afinado. E também porque por mais proficiente que você seja no instrumento, desde os iniciantes até os solistas profissionais internacionais, eles vão trabalhar a afinação pela vida toda. Inclusive, um dos grandes pedagogos do violino que a gente tem, que tem tratados, que é o Carl Flech, fala que é importante que a gente saiba que a gente nunca vai tocar totalmente afinado. A gente tá sempre ajustando a nossa afinação, aperfeiçoando a nossa afinação. Então, essa é uma preocupação constante nos nossos estudos, na nossa prática do instrumento. Mas existem alguns princípios básicos que são fundamentais na construção de uma boa afinação e a gente vai abordar eles aqui nesse vídeo. A gente precisa entender que a afinação é um conjunto de vários fatores. Mas os dois principais são uma boa memória sensorial e motora associada a um ótimo guia auditivo, uma boa percepção auditiva. Imagine que os seus dedos da mão direita são cegos. Eles precisam ser guiados tanto pelo ouvido quanto pelo tato. É preciso que a gente internalize o nosso padrão de mão esquerda, a nossa forma de mão esquerda. E um dificultador nesse aspecto é que, conforme a gente vai subindo no braço do instrumento, essa forma vai progressivamente diminuindo. Então, diferentemente, por exemplo, do piano, em que as oitavas vão ser sempre na mesma distância, independente do grave ao agudo, no nosso instrumento não. Aqui, nas primeiras posições, as formas vão ser mais abertas. Conforme a gente vai subindo, as formas vão fechando. E isso é um grande dificultador também na aquisição de uma boa afinação do nosso instrumento. A gente tem que memorizar todos esses diferentes padrões, baseados nas sete posições do instrumento e ainda nas outras oitavas para além disso. Então, existem alguns exercícios que a gente pode fazer para nos ajudar a praticar, a internalizar essas formas, para que a nossa mão e o nosso cérebro aprendam essas distâncias e essa disposição dos nossos dedos, favorecendo uma melhor afinação. Mas lembre-se sempre que, além dessa memória sensorial e motor, é muito importante ser guiado pelo ouvido. O ouvido é o principal. É o seu ouvido, a sua percepção auditiva, que vai falar se os seus dedos estão afinados ou desafinados. Então, é importante que você tenha muita atenção, muito foco, na hora de estudar com esse objetivo de melhorar a sua afinação. Existem alguns exercícios que podem nos ajudar nessa construção de uma afinação da forma, da mão esquerda. Eu vou mostrar aqui um para vocês, que está no livro do Ivan Galami, Principles of Violent Play and Teaching. Funciona assim, você sempre vai tocar as oitavas e manter o primeiro e o quarto dedo presos enquanto você está tocando o segundo e o terceiro. Você pega uma tonalidade específica, como por exemplo, Dó maior, e você vai fazer uma determinada escala que eu vou mostrar para vocês em todas as posições do instrumento que você conhece. Então, primeira, segunda, terceira, até a sétima posição. Se você só conhece até a terceira posição, você pratica esse exercício da primeira à terceira posição. E quanto mais lento você estudar esse exercício, melhor vai ficar o seu treino da afinação, porque mais difícil vai ficar de afinar. O próprio Flash fala que quanto mais lenta a melodia, mais difícil de afinar. E conforme você vai treinando, por exemplo, a gente mostrou aqui na tonalidade de Dó maior. Aí você fez em todas as posições que você conhece esse exercício. Depois, no próximo dia, na próxima semana, você faz em outra tonalidade. Ré maior, Sol maior, tonalidades menores, e assim por diante. Esse é um bom treino. Além disso, uma outra forma, e excelente forma, de se aperfeiçoar nossa afinação, é a partir do estudo de escalas, nos seus mais diversos tipos. Em quesito de domínio da afinação sobre o braço do instrumento, destaca-se muito o estudo das escalas em oitavas, justamente por causa dessa percepção que ela vai construindo na gente, das formas de mão esquerda nas diversas posições. O próprio estudo de uma escala em oitavas, por exemplo, essa que eu mostrei em Sol maior, e o seu arpejo, ajuda muito também a gente construir essa percepção das diferentes posições e formas de mão nas diferentes oitavas que a gente tem. Então, essa escala pode ser uma escala pequena, um oitava, duas oitavas, três oitavas, quatro oitavas, até onde você conhece o instrumento. Então, nós mostramos o exercício do Galâmia, mostramos as escalas em oitavas, mas as próprias escalas simples, escalas de uma oitava, se você só conhece a primeira posição do instrumento, nota por nota, seja ligada de duas em duas, quatro em quatro, no processo A. Qualquer tipo de escala nos ajuda muito na construção de uma boa afinação, a partir dessa conscientização das formas. A gente precisa fazer com que os nossos dedos entendam o espaço entre as notas, sejam elas num intervalo simples, de segunda, dedo entre dedo, ou de saltos a partir de arpejos, ou de intervalos maiores entre os dedos. Então, quem tem uma boa afinação no instrumento? É justamente quem tem esse senso tátil, motor, bem consolidado. A pessoa só de colocar o instrumento, posicionar o instrumento no corpo, ela já sabe onde estão as notas, antes mesmo de tocá-las. E também, obviamente, um bom ouvido. Então, a pessoa, antes de tocar as notas, também já sabe qual que é o som que essa nota tem que ter. Um outro aspecto muito importante a se considerar também, é que a gente tem dois tipos de afinação. A afinação temperada e a afinação natural. E o violinista, ele vai ter que saber se virar com os dois tipos de afinação, principalmente dependendo do acompanhamento que ele tem. A escolha entre esses dois tipos de afinação nunca vai ser pela técnica, mas pelo ouvido e pela música. Casos, por exemplo, em que a gente tende a temperar a nossa afinação. Quando a gente vai tocar com o piano, uníssonos com o piano, a gente tende a temperar a nossa afinação, por exemplo. Quando a gente está tocando, ou está estudando alguma coisa que tenha muitas cordas duplas, as cordas duplas, de maneira geral, a gente vai tender a temperar, dependendo do tipo de intervalo que a gente tem. Mas quando a gente tem melodias simples no nosso instrumento, seja numa obra solo, ou então quando a gente está fazendo um solo sobre um pedal, seja de orquestra ou de piano, um pedal harmônico, a gente tem uma maior liberdade na afinação, podendo usar mais essa questão da afinação natural pitagórica, deixando os sustenidos mais brilhantes, mais altos, e os bemóis, por exemplo, ou as notas, os intervalos menores mais baixos. Uma coisa muito importante também sobre esses tipos de afinação é que dentro de uma mesma obra, dentro de uma mesma performance, esses dois tipos de afinação, eles vão estar o tempo todo variando. Uma hora você vai usar uma afinação mais temperada, uma hora você vai usar uma afinação mais natural. Então a gente tem que estar se ajustando o tempo inteiro. A gente costuma dizer que os violinistas estão tocando sempre afinando o tempo todo. Então, por exemplo, se você está tocando e percebe que uma determinada nota saiu desafinada, ajuste, corrija, não permaneça na desafinação. Com o passar do tempo, você vai perceber que vai ficando cada vez mais fácil esse ajuste, você vai ficando cada vez mais rápido em ajustar, e também o número de ajustes tende a ficar menor com o passar do tempo. Um outro elemento que ajuda muito também no ajuste da afinação é o próprio vibrato. Então, se uma nota sai um pouco baixa, um pouco alta, você pode utilizar o vibrato. Essa variação de frequência das notas que a gente faz por meio do vibrato para ajustar essa afinação, tornar essa desafinação imperceptível, ou menos perceptível para o ouvinte. Isso, obviamente, a gente está falando de performances, a gente corrigir na hora da execução uma determinada nota que sai desafinada. Mas quando a gente está estudando com o propósito de aperfeiçoar a nossa afinação, como, por exemplo, por meio das escalas, a gente sempre recomenda que você retome o movimento do início. Então, por exemplo, se você está tocando uma escala simples, você percebeu que o Dó saiu alto ou baixo, você volta no Si, e vai corrigindo pela repetição do movimento certo. Então, você tem que repetir mais vezes o movimento certo do que o movimento errado. O mesmo vale para o estudo de mudanças de posição com o objetivo de melhorar a afinação. Se você quer fazer essa mudança do Mi para o Sol e saiu desafinado, saiu alto, por exemplo, você vai repetir mais vezes o certo. Até que a sua mão, o seu cérebro, entenda esse movimento como um movimento correto e aperfeiçoe ele. O próprio Galame, no tratado que eu mencionei, ele também dá uma dica legal, de que não é ideal que a gente fique afinando o instrumento o tempo todo quando a gente perceber que, por exemplo, a afinação caiu. É bom que, de vez em quando, a gente estude para tocar afinado, mesmo com o instrumento desafinado. Obviamente, o instrumento não pode estar extremamente desafinado, senão você vai estragar a sua técnica. Mas, quando a corda ficou um pouquinho alta, um pouquinho baixa, não fique parando o tempo todo para afinar o instrumento, para que você desenvolva essa habilidade de estar sempre ajustando a sua afinação, independente das circunstâncias. Até porque, numa performance, isso pode acontecer. Você pode estar no meio de um concerto e o seu instrumento, por causa de um ar-condicionado ou por causa do calor, tem as suas cordas desajustadas e é importante que você saiba lidar com isso no momento da performance e consiga corrigir e ajustar a sua afinação de acordo. Já estamos chegando ao final do vídeo. Então, o que é muito importante? Que vocês entendam que afinação é algo que a gente vai estar sempre estudando. Você nunca vai poder dizer, poxa, agora eu tenho uma afinação maravilhosa. A gente está sempre aperfeiçoando a nossa afinação e o estudo da afinação é um estudo constante. A gente tem que estar sempre revisando, tocando uma escala, com pedal, aperfeiçoando a nossa afinação. Mas vocês vão perceber que conforme a gente vai estudando mais, tocando mais, praticando mais, a gente vai ficando, se tornando um pouco mais afinado cada dia que passa. A gente vai melhorando nessa percepção e nessa performance da nossa afinação. Então, sempre inclua um estudo de escalas ou exercícios de afinação no seu dia a dia que, conforme for passando, vai melhorando. Então, para finalizar o nosso vídeo, eu vou destacar aqui os quatro princípios para uma boa afinação que o Galamia coloca no livro dele. O primeiro princípio é esse controle, controle essa consciência tátil, motora, sensorial da nossa mão esquerda, que tem que guardar tanto a localização das notas no braço do instrumento, quanto a distância entre elas. Segundo princípio fundamental, os dedos, eles são cegos, como a gente mencionou. Então, é importante que todo o controle e orientação desses dedos seja feita pelo nosso ouvido, a partir da percepção auditiva. Então, os nossos ouvidos, eles têm que estar sempre abertos e atentos o tempo inteiro para que a gente construa uma melhor afinação cada dia que passa. Um terceiro princípio fundamental para uma boa afinação é a correta aplicação das formas de mão esquerda. É muito importante que você, com o passar do tempo, memorize as formas, por exemplo, de uma oitava, de uma terça, de uma segunda, de um níssono. Conforme a gente vai estudando o nosso instrumento e vai aprendendo essas diversas técnicas, por exemplo, de cordas duplas, e vai estudando essas escalas, essas formas vão ficando cada vez mais familiares e vai ficando cada vez mais fácil a gente perceber esses padrões e internalizar esses padrões. E o quarto princípio fundamental para uma boa afinação é a habilidade de ajuste instantâneo, imediato, de problema de afinação. Então, você está tocando, quando uma nota sair um pouco alta, um pouco baixa, o seu bom ouvido já avisou e você já corrigiu. Conforme você vai deixando essa sua habilidade mais aguçada, você vai ficando mais rápido em corrigir e a percepção de que você tem uma boa afinação vai ficando cada vez maior. Você vai se tornando uma pessoa cada vez mais afinada. Sendo que tudo isso depende dos requisitos musicais, como a gente mencionou. Depende do trecho que você está tocando, do tipo de acompanhamento e até mesmo do tipo de configuração melódica e harmônica da obra em questão. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. Esperamos que você tenha gostado. Siga a gente lá no Instagram, no Facebook. A gente vai deixar os links também na descrição do vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Bons estudos e até a próxima.